Chegou a hora do quadro Entrevista com o Especialista. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ah, meu Deus. O senhor é? Papai Noel Thales. Como assim, Thales? Existem outros? Como tem Thalita, pode ter Thalitatá. É esse nome que eu estou... Eu bolei dois dias, esse Thalitatá. Dois dias para bolar Thalitatá? É, eu estive até na novela, para ver. A novela é que está passando? Qual novela? O senhor passa a novela há mais de 47 anos. Sabe, eu vou te contar uma história, Thalita. Eu tenho dez filhotes. Filhote é bicho, né? Não, são meus amiguinhos lá do Polo Norte. Esse é antigo. Mas o senhor sabe que tem uma realidade por detrás da fantasia. Sem nada. Então o senhor é realmente Papai Noel? Sou. Então tá, se meu pai era o meu, o Papai Noel, ou em todos os natalhos da minha infância, então o senhor é meu pai? Sou. Eu lembro. Vou ser pequenininha, Thalitatá. Ô, Thalitatá, não tá, tá? Senhor, olha só. A droga na adolescência, ela é muito permitida. É. Porém, na melhor idade... Aí eu com a minha renazinha... Isso aqui você sabe que não é de verdade, né, senhor? Não, pra mim é. Sabe quantos anos me acompanha? Dezenove pra vinte. Eu vi pelo cheiro. O ritual certo é tocar o sino, comer o peru, mexer no saco de Papai Noel e receber uma surpresa, ou mexer no saco, receber uma surpresa, comer o peru e tocar o sino. É mexer no saco. Eu fui fazer o Papai Noel ano passado. Ah, não. Ah, não. Puseram uma porção de presentes no meu saco. Sabe de quem? Era do empresário que tinha me convidado. Eu dei os presentes todinho dele. É. E o celular dele também tava junto. Mas o senhor cometeu um crime, na verdade. Imagina o senhor. Que crime, o senhor. Caramba, ele me ligou umas dez vezes. Cadê meu celular? Falei, celular. Oi, delegacia. Sim, tá comigo sim. Isso. Pode pegar já já. Ao final do Natal, após horas no Ternal, o senhor termina a noite com um saco surrado. Quer ver? Não, não. Ninguém quer ver seu saco. Então ainda bem, ainda bem. Ainda bem que tá velhinho. Eu sei, senhor. Você acha que eu não tô imaginando isso desde que eu entrei aqui? Pelo amor de Deus. Ele garante couro. No Brasil, as casas não têm chaminés. O senhor não tem medo de entrar pela Janeiro e tomar uma rajada na tua cara? Eu fiquei engasgado na chaminé. Lá no condomínio da Barra. A senhora não engolia a chaminé? Não. Sabe quem me tirou de lá? Os bombeiros. Aí o senhor entra normal, pela porta, bonitinho. Pela porta, é. Pela janela. Bate na porta, vê se quer que entre o senhor. Sabe a pessoa tem um tempo ouvindo história. O senhor a gente fala, boa noite, boa noite. Em 92, o homem me deu boa noite, abriu a sacola de um presente e o chaco... Quando o senhor recebe um presente que o senhor não gosta, você guarda o presente para dar no Natal o seguinte para uma tia escrota? Não, eu não tenho tia escrota, não. Tá bom, então para uma criança. O senhor pega um presente e não gostou, dá para uma criança. Toma, toma, leva, é novo. Se chorar, eu pego de volta. Que isso, senhor, é um sonho das crianças. Às vezes eu dou um presente de 1,99. Ah, porra, Papai Noel? Ah, quer ser. 1,99? Lógico, é. Cheio de promoção, dividido em 12 vezes, senhor? É, eu divido também em 10. Então, é Natal. Eu gostaria de cantar essa música ou acorda suando, tendo pesadelos com Simone? Você sabe, eu prefiro cantar as minhas. Eu tenho mais de 10 minhas. Ah, não, não faz isso, não. Não, deixe com o sonho, querido. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Tá, tá. Nasceu Jesus, vamos festejar, envolvidos em seu manto, vamos rezar. O Natal chegou, é o nascimento dele. Devemos esquecer as mágoas que o tempo nos causou. Mas não tem rima, não, essa música? Tem. Vamos fazer igual as crianças. O tempo dele é com causou? Causou. O tempo. Eu não queria ir a rimar. O tempo nos causou. Olha só o amor, era só o que me conduz. Nasceu o filho, o filho Jorge. Falou um nome nada a ver com a... Com a... Com a... Agora... Vocês me conhecem de outros natais. Eu faço ro-ro há muito tempo atrás. Sabe mesmo? Noite de luz. Noite de luz. Oh, senhor. Senhor. Por que me puniste? Para uma consulta de pré-natal, devo procurar o senhor ou um médico? A mim, lógico. E o senhor consideraria fazer uma tatuagem de rena? Não, não, não. E a renite é um problema alérgico ou somente um lindo nome para uma rena? E hoje em dia, o melhor horário para um Papai Noel chegar é quando começarem a falar de política na ceia? Comenta. Falar mal dessa, eu vou ver só. Eu não dou presente para a Thali Tatá. Gostou do Thali Tatá? Adoro. Essa é boa. Essa é boa. Eu vou falar com o Rafa. Você vai ver. Thali Tatá não é bonito? É. Oh, então. A sua cantora preferida é a Ângela Ho, Ho, Ho. Não. E algum ajudante já deixou de ir trabalhar alegando estar duende? Isso acontece. Acontece com os duendes mesmo, sabia? Duende não existe, né? Existe, lógico que existe. Senhor, não me deixa preocupada. Oh, isso existe. O que você está vendo, senhor, para saber para onde a gente caminha? Você fuma um cigarrinho do duende? Fumo não. Já fumei, já fumei. Já fumei. Fica doidão. É normal. Faz bem a saúde. Que isso, meu senhor? Deus, minha infância. Ai, eu vou parir. Calma. É normal um Papai Noel fumar maconha, senhor? Não, antes. Antes o quê? Antes dele descer o cargo de Papai Noel. Não, tudo bem. Então, eu sofro uma maconha até novembro. Antes dos 31 anos. Tá bom, o senhor te pede droga de Natal, o senhor me dá? Não dou, não. Agora eu não dou. Agora eu tenho minha vergonha na cara. Há quanto tempo o senhor parou de fumar? Seis meses. Há seis meses o senhor parou de fumar? Não, é só cigarrinho mesmo, cigarro. Cigarro normal? Cigarro normal. É, em vez de quando eu dou um pegazinho. Que isso, gente, me ajuda. Você tá vendo isso, caralho? Caralho. Mas é pouquinho ovo. O senhor vive de presente? Eu vivo do passado. E já chegou pra uma criança e falou, Ei, vem cá, eu não existo. Não. Querido Papai Noel, neste Natal eu quero um ovo de Páscoa. Te vira, comente essa carta. Eu comprei um ovo de Páscoa. Eu tinha o quê? Doze anos. Dei em cima do quarto vestido. Ah, não vai comer agora, né, senhor? Não estragou, não. Você guardou... Você guardou o ovo de Páscoa desde os 12 anos de idade. E em 77, o senhor quer comer ainda esse ovo? Não tá enxagado. Garota, você não tá estragado. Não estraga assim, não. Não faz não. Ô, 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 Thalita, não liga pra ela da mamãe não, tá? Filha, não escuta esse senhor. Tá sim. Bom, eu quero terminar essa entrevista no melhor espírito natalino, como acontece com a minha família. Seu pai e eu não aguentamos mais! É um clima! Ano que vem não terá Natal porque é sua tia! É uma escrota! A gente vai se separar! Esse é o Natal da minha família. Muito obrigada, senhor! Muito obrigada!